Se prepare, porque eu vou te trazer uma técnica de explodir a sua mente pra você, literalmente, obrigar o seu cérebro a fazer de forma disciplinada o que você quiser fazer. E nós sabemos que, se por um lado, fazer de vez em quando, ou quase nunca, é mais gostosinho, mas não dá resultado, chega muito na vida, em que nós sentimos que falta algo, e nós sabemos que é exatamente a disciplina que nós precisamos trazer pra nossa vida, porque, simplesmente, disciplina permite e destrava a palavra constância na nossa vida, que é o que te permite resultados, ou seja, é a disciplina que te permite constância que te traz resultados. Eu já mostrei aqui nesse canal inúmeras técnicas pra evitar preguiça, procrastinação, falta de foco, controle emocional e muito mais, afinal, são milhares de vídeos, mas constância é e sempre será o nome do jogo em qualquer área, literalmente, e um bom jeito é você comprovar isso na sua própria vida. Imagine só um ano se você fizesse algo todos os dias, incansavelmente. Pode escolher qualquer área na sua vida que você imaginar. Imagina só se você treina, por exemplo, um instrumento musical por um ano, todos os dias. Como é que estaria a sua habilidade? Imagine só se você aplicar isso ao seu corpo, indo todos os dias na academia por um ano. Será que você muda o seu corpo? E a resposta é que pra qualquer área, tudo muda. Não somente o corpo e o resultado, mas o próprio cérebro muda. O processo de neuroplasticidade acontece exatamente quando você oferece estímulos constantes pro seu cérebro, porque aí você começa a mudar internamente, fisiologicamente, ou seja, estruturalmente o cérebro muda, e assim que você muda seus padrões, hábitos, comportamentos, atitudes, inclusive a sua forma de pensar, ou seja, disciplina é aquele ingrediente que você pinga e muda literalmente tudo. Agora, ter disciplina parece algo difícil, quase impossível, não é? Afinal, André, eu não consigo nem fazer as coisas de vez em quando no meu dia a dia. Pode parecer impossível fazer isso sempre, não é? E sabe o que é isso? Isso é um tremendo engano. Sim, você está tremendamente enganado. Eu vou até te confessar algo. Mesmo eu sendo reconhecido pela minha constância, minha disciplina infinita, eu também não sei fazer algo de vez em quando. Eu simplesmente não sei. De vez em quando é o demônio da disciplina. Por exemplo, esses dias mesmo, o meu time pediu pra que eu fizesse mais Reels, ou seja, Reels é aquele vídeo curtinho no Instagram, inclusive, se você não segue a gente no Instagram, aqui embaixo está o nosso arroba, e simplesmente o que aconteceu, eu não fazia, fazia, porque André faz mais vezes, é tipo faz de vez em quando. E isso não dava certo, porque eu tinha um monte de outras coisas acontecendo, a minha vida é corrida e simplesmente não acontecia, até que eu mudei uma chave que a gente vai falar a respeito, e simplesmente mudou. E todos os dias começou a sair um Reels atrás do outro, sem falha. Isso foi esses dias. É muito mais fácil fazer todos os dias do que fazer de vez em quando, simplesmente porque, se é de vez em quando, você fica negociando com o seu cérebro o tempo todo. Ai, hoje não, amanhã eu vou. Não, eu vou na próxima semana, eu vou apertar mais um botão aqui de snooze, um soneque, eu acordo daqui a pouco. Você fica simplesmente negociando, e quando você vê, você já perdeu do seu cérebro. Então, uma mensagem importante é, não negocie com o seu cérebro. Ele já conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, ele já sabe ali quais os prazeres de curto prazo você tem mais interesse. O seu cérebro vai ganhar. Então, eu repito, não negocie com o seu cérebro. É muito mais fácil você fazer algo todos os dias do que ficar negociando. Pense, por exemplo, em você escovar os dentes. Eu espero, pelo menos, que você não faça isso de vez em quando. Ou seja, você vai lá, e quando você vê, você já está escovando. Não é algo que te toma energia, você não fica negociando. E eu quero que você entenda esse conceito de uma vez por todas, porque isso é a base da disciplina. É muito mais fácil uma vida disciplinada do que uma vida que você não tem disciplina. É muito mais dolorosa, tortuosa, é negociação, é sofrimento, é fui, não fui, consegui, não consegui. Ou seja, saia disso. E pra isso, existem três chaves que você tem que virar aí no seu cérebro. E pra mim, a terceira é a chave mais importante, mas temos que chegar nela. A chave de número um é, tem que ficar claro, e muito claro pro seu cérebro, o que é pisar fora da linha. Ou seja, o que é o bom, o que é o ruim. O que é o certo, o que é o errado. É como se tivesse uma via neural e pisar fora dela dói. Por exemplo, por que que quando as pessoas estão bêbadas, elas fazem coisas que elas se arrependem depois? Porque simplesmente naquela hora, o córtex pré-frontal deles está adormecido. E aí, elas perdem parte importante do processo consciente. Elas só percebem a besteira quando a consciência volta e ela fala, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Porém, tem muita gente que parece bêbada. Não só quando bebe, bêbada na vida, sem consciência. E a pessoa simplesmente, ela não sabe se ela está fazendo certo ou errado. Sem consciência, a gente sai da linha. Então, tenha consciência. Deixe claro pro seu cérebro o que é o certo e o que é o errado. O que é o esperado e o que é não esperado. Porque sem isso, simplesmente, não há como ter disciplina. Seria como dizer pro seu cérebro, Ei Siri, eu quero ir pra algum lugar diferente, eu só não sei pra onde. Me diz qual que é o caminho, por favor. Não foi possível calcular a rota. Na boa, nem o melhor GPS do mundo consegue te ajudar se você não souber o caminho. Todo dia o meu cérebro sabe, por exemplo, que eu tenho que gravar o meu brain time diário. Essa clareza do que é o certo e do que é o errado é parte de todo o processo de disciplina. A gente vai agora pra chave de número 2. Uma vez que o cérebro já sabe o que é o certo e já sabe o que é o errado, nós temos que adicionar prazer ao que é certo. É hora de soltar um pouco de dopamina aí no seu cérebro, né? Mas aqui tem uma particularidade que é essencial. Inclusive, todo mundo que erra e que para no meio do caminho falha exatamente nisso. Não estamos falando somente de prazer naquele resultado que está lá na frente. Ou seja, não é o prazer pelo resultado final. Não. Você tem que ter prazer e achar algo que te traga prazer durante o processo e também, sim, no destino. No caso do brain time, por exemplo, eu celebro a cada áudio que eu gravo. São 365 áudios. 365 celebrações. Ou seja, durante o processo eu sinto prazer. E no longo prazo? Também. No caso, esse é um desafio que eu estou fazendo pra mim mesmo. Então, como é um desafio pessoal, eu já visualizo mais uma conquista de controle de mim mesmo. No final de um ano, eu ter feito mais uma vez algo com uma constância simplesmente profética. É exatamente isso mesmo. É um poder profético de dizer que eu vou fazer e fazer. Isso dá confiança, é um senso de poder. Mas aqui pode ser qualquer prazer. É o prazer daquele resultado que você almeja. Ou seja, por que você está fazendo isso? Porque quando chegar lá na frente, você vai ter algum resultado financeiro, crescimento na sua carreira. Eu não sei, tem que ter alguma cenoura lá na frente. Aí agora, se tem a cenoura lá na frente, a gente já sabe qual é o passo a três, né? Bom, esquece isso aí, ô editor. Tira, tira, tira. Chave três, basicamente, eu vou te contar. E que inclusive é a parte mais importante. Mas eu quero que você entenda não somente a chave, mas entenda aquilo que ela traz de reflexo no seu cérebro, que eu também vou te explicar. Mas a chave três é o compromisso público. Quando eu fiz vídeos diários, junto com a decisão de fazer o vídeo, no exato momento que eu tomei a decisão, eu fiz o primeiro vídeo, informando a todos deste canal que a partir daquele dia, todos os dias teriam vídeo novo no canal. Ou seja, eu coloquei ali a minha palavra em jogo. E isso, pra mim, é muito mais importante e significativo do que uma preguicinha qualquer. Ah, hoje eu tô com preguicinha, não vou fazer. Simplesmente, não existe. Portanto, não fazer sempre vai ser uma dor maior do que a dor de fazer. Olha que coisa fascinante. E aí o cérebro entende essa dinâmica de dor. É como se você tivesse que fugir de dois cachorros. Fazer te gera um incômodo, mas não fazer te gera um incômodo muito maior. Então você precisa criar esse cachorro maior pro seu cérebro. É algo que o seu cérebro vai querer evitar mais do que o processo de fazer. Ou seja, é algo que te gera o desconforto de não fazer, sendo maior do que o desconforto de fazer. E eu menti aqui pra você, porque eu disse que é uma técnica de explodir a mente. Mas eu não menti tanto assim, porque vai explodir mesmo. Mas não a mente de quem adota a técnica, e sim de quem vai ver você usando essa técnica. Porque literalmente fica todo mundo impressionado de existir uma pessoa que tem essa constância que você vai passar a ter. Então o resumo disso tudo é o seguinte. Em primeiro lugar, clareza do que fazer. Segundo, clareza do benefício, tanto no processo como do pote de ouro lá no final, pra que o seu cérebro saiba o caminho da dopamina. E terceiro, adote um cachorro pra ir correndo atrás de você, que estimula o mecanismo reverso pra que você entre em ação. Então como é que você faz isso? Treine. E pouco a pouco, através do treino, você vai ter um cérebro com muito mais disciplina. Agora, se além desse acelerador que é disciplina, você também quer tirar e remover os bloqueios que estão no seu cérebro pra você chegar com mais velocidade aonde você quer na sua vida. Eu tenho um vídeo que eu fiz exatamente isso, sobre o que você tem que remover do seu cérebro pra parar de desperdiçar a vida. O link pra esse vídeo tá aqui na tela, é só clicar e eu te espero lá. Se fez sentido pra você, como você me diz, deixa o seu like aqui embaixo, aproveita e se inscreve aqui no canal. E pense em alguém que te vem à mente, que se beneficiaria muito com mais disciplina e simplesmente encaminha esse vídeo pra essa pessoa no WhatsApp. E se bombar de indicações, eu vou fazer um vídeo sobre uma técnica que eu usei pra ganhar, literalmente, duas horas todos os dias. Que foi exatamente as duas horas aonde eu encaixei um mestrado na minha rotina usando essa técnica.